Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um macarrão cremoso maravilhoso. Ele fica super leve, mega cremoso e a facilidade eu não preciso nem falar, porque é muito fácil de fazer. Você prepara aí em poucos minutos. Se você gosta desse tipo de receita, já deixa aqui embaixo pra mim o seu like e compartilha esse vídeo. Então, bora pra receita! Vamos lá pessoal, aqui eu tenho duas folhas de louro, sal a gosto, páprica a gosto e pimenta do reino. Cinco dentes de alho amassados, uma cebola média, 150 gramas de bacon, aqui pessoal eu escolhi um bacon quase sem gordura. Um gomo de linguiça calabresa, aqui eu tenho meio sachê de molho de tomate, 250 de macarrão parafuso, que equivale a meio pacote de 500 gramas. Aqui eu tenho 500 gramas de batata, já descascada e cortadinha, e meia caixinha de creme de leite. Vamos lá pessoal, aqui eu já tenho uma água fervendo pra cozinhar o macarrão. Aí eu vou cozinhar ele conforme as instruções da embalagem, levantou fervura de 7 a 8 minutos. Enquanto isso, nessa outra panela eu vou adicionar minhas batatas e as duas folhinhas de louro. Aí é só cobrir com água e deixar cozinhar até a batata ficar macia. Agora pessoal, com a mesma panela do cozimento do macarrão, eu vou refogar as carnes. Vou adicionar o meu bacon. A minha calabresa. Essa calabresa pessoal, eu dei uma ferventada nela pra tirar o excesso de gordura, tá bom? É muito simples, você cobre a calabresa com água e deixa ferver, depois você descarta aquela água. Aí eu vou colocar só um fiozinho de azeite. Agora eu vou adicionar a minha cebola. O meu alho. A minha páprica e a minha pimenta. O sal eu vou deixar pro final, porque eu experimento e vejo quanto que é necessário. Já que a calabresa e o bacon, eles já são salgadinhos, né pessoal? Refogou dois minutinhos, a gente já vai vir com o nosso molho de tomate. E um dedinho de água. Agora a gente deixa ferver aqui dois minutinhos pra cozinhar esse molho de tomate. Agora a gente vai reservar esse molho. Aí a gente vai bater no liquidificador a nossa batata com um pouco da água. O nosso creme de leite, eu já vou adicionar o sal. Lembrando de descartar a folha do louro, tá pessoal? Agora é só adicionar o caldo de batata na panela. Vim com o nosso macarrão e experimentar. Aí você vê se tá bom de sal, se não você coloca mais sal. E eu vou finalizar com manjericão. E a nossa receitinha, ela já vai tá pronta. E aí E aí Olha essa cremosidade pessoal E que delícia tudo na medida pessoal macarrão super leve para você fazer para o seu almoço para o seu jantar perfeito muito fácil saboroso sugiro muito que você faça na sua casa se você gostou deixa aqui para mim o seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo beijos e até a próxima receita